Música Meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é doutor último. Mais uma vez estamos às vespas de novas eleições. Por isso venho humildemente pedir o voto de vocês para aqueles candidatos que realmente ajudaram e vão continuar ajudando com mais recursos o progresso de nossa Monte Alegre. Para deputado federal, peço voto para Marcos Montes, número 5545. Para deputado estadual, Luiz Humberto, número 45999. Muito obrigado. Amiga e amigo Monte Alegrense, aqui quem fala é o prefeito Rodrigo. Estamos novamente nos aproximando das eleições e é chegada a hora de retribuirmos tudo aquilo que foi feito por nós. Por isso eu peço o seu voto para deputado federal Marcos Montes, número 5545. E para deputado estadual, Luiz Humberto, número 45999. Estes cinco irão continuar fazendo por nós. Música Aqui quem fala é seu amigo de sempre, Roberto Enfermeiro. Mais uma vez quero aqui pedir o seu voto. Seu voto de confiança para os deputados, deputado federal Marcos Montes, 5545. E para deputado estadual, Luiz Humberto Carneiro, 45999. Esses são os nossos candidatos. Os candidatos que têm compromisso com o povo e com a cidade de Monte Alegre de Minas.